Dando continuidade na segunda parte do Arduino, que é essa plaquinha aqui, para quem não sabe. E se você não viu o primeiro vídeo, é importante ver o primeiro, porque esse aqui é continuação. Nós vamos concluir o programinha agora em ladder, como começamos no outro vídeo. Vamos descarregar na plaquinha e vamos colocar na bancada e fazer o teste na prática. No vídeo anterior, a gente parou nessa partida. É uma partida direta com o botão liga e desliga. Vamos usar agora esse contador aqui, só para incrementar um pouquinho. Eu fiz um projetinho em um sistema de ventilação potente, que não podia dar mais que três partidas dentro de uma hora. Então, se acontecesse do operador dar três partidas dentro de uma hora, o sistema bloqueava. Só depois de alguns minutos lá que ele ia liberar. Só para a gente ver o funcionamento, vamos colocar esse sisteminha aqui então. Vamos usar então um contato aberto aqui. Agora vamos usar a memória interna, esse interno aqui, de memória interna. Esse contato aqui, quem vai controlar ele, quem vai fechar ele é S1. Então, já vamos colocar aqui S1, que é a memória interna. Vamos escrever aqui só para identificar. S1, beleza? Agora vamos colocar uma bobina aqui. Mesma coisa, essa bobina aqui é uma memória interna. Então, vamos colocar M1, vamos colocar M2 então aqui nessa memória. M2, M2. Agora vamos colocar aqui no meio esse contador. E vamos colocar conte 1. Vamos deixar já ele certo aqui. 1, 2, 3. E vamos colocar aqui C1. E agora se eu pegar um contato da M2 fechado e colocar aqui em cima. Vamos colocar aqui M2. Colocar aqui embaixo também M2. E vamos achar ele aqui, M2. Cada vez que o operador dá a partida, que a S1 entra, a S1 fecha aqui e conta um pulso. A hora que der os três pulsos que estão setados aqui, a M2 vai entrar, abrindo aqui e interrompendo o sistema. Agora a gente pode colocar o temporizador para determinar o tempo que a máquina precisa ficar parada, para voltar a dar a partida. É só colocar ele aqui, fechando em cima do contato que o M2 abriu. E tem que colocar outro contatinho aqui para resetar o contador. Para a partida a estaca zero novamente. Vamos colocar mais um contatinho aqui. Esse contatinho agora vai ser da M2. Vamos colocar aqui LED. Só para a gente colocar para acender um LED aqui. Que quando o circuito for interrompido, que ficasse lá da M2, vai acender um LED para indicar que o sistema foi bloqueado. Agora vamos colocar aqui uma saída física. Está vendo? Vamos colocar OUTS2 aqui. Saída 2. Vamos escrever também aqui LED. Saída 2 é o LED. Vamos escrever aqui LED 1. Agora nós vamos espetar a plaquinha ali para descarregar esse programa. E vamos levar para a bancada. Aqui o Arduino. Aqui o USB. Vamos espetar aqui. Reconheceu. Vamos agora transferir o programinha. Veja bem. Aqui no hard, eu vou ter que definir qual o Arduino que está usando aqui. Tem o Arduino Uno. Coloquei o Arduino Uno. Agora vamos testar a saída USB. Vamos testar o USB. Está testando. Observa que ele piscou aqui. Então aqui no canto inferior direito aqui da telinha, está mostrando aqui. Está vendo? Foi encontrado o Arduino na porta com 5. Agora é só apertar aqui em compilar. Vou apertar em compilar e vai perceber que a plaquinha vai piscar ali. Compilar. A plaquinha pisca ali, dizendo que está recebendo. E aqui no canto inferior direito vai aparecer o status aqui. Ele falou que foi transferido o programa. Xfile Upload. Agora nós vamos colocar na bancada para fazer a ligação lá no sistema para ver se vai funcionar. Antes da gente começar a qualquer ligação, é importante ter um projeto e um desenho. Eu fiz aqui um desenho de acordo com o nosso projeto. A plaquinha do Arduino. Na entrada 1, está o botão liga. Na entrada 2, está o botão desliga. E o sinal que entra nas entradas, esse sinal é negativo. Dá para perceber aqui, né? E o sinal que sai é positivo. Aqui na saída 1, out 1, está o nosso relé. Na saída 2, está o nosso LED. E o negativo aqui, fazendo o comum. E o desenho está de acordo com a plaquinha. Entrada e saída. Mas como vamos saber quem é a entrada e saída aqui fisicamente? No programinha tem essa identificação. Se a gente clicar aqui em Help. Olha lá, Help. Tem três tipos de Arduino aqui. O Uno, o Nano e o Mega. O nosso é o Uno. Então, se eu clicar aqui, vai abrir aqui, ó. Percebe aí, ó. Ó, toda a identificação de entrada e saída. Aqui está a identificação. Se eu colocar a plaquinha nessa posição, fica fácil para a gente identificar. Aqui do lado esquerdo, ó. Começa os dois pinos de baixo aqui, ó. Entrada 1 e 2. E continua aqui no lado direito a partir do terceiro. 3, 4 e 5. Então, são cinco entradas digitais. São sete saídas digitais, está vendo aqui, ó. E tem duas aqui, PWM. Então, agora é possível a gente começar a fazer a ligação, de acordo com o nosso projetinho. De acordo com o nosso desenho, na entrada 1 está o botão liga e na entrada 2 o botão desliga. E observa que os dois são abertos, correto? Os dois vão dar pulso negativo nas entradas. Vamos usar esses dois botãozinhos aqui, ó. Entrada 1 está no lado do botão. A entrada 2. Agora, a gente precisa do sinal negativo entrando aqui em cima do botão. Vamos usar esse negativo aqui. Aí, a entrada está pronto, certo? Agora, vamos colocar a saída. Percebe que é muito simples? É só ligar a entrada e saída. Tem aqui o relézinho, vamos colocar agora na saída. No nosso desenho, está dizendo que o relé está na saída 1. Saída 1 é o sexto pino aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o outro lado do relé, vamos colocar no negativo. Negativo aqui, GND. E aqui está dizendo que o LED está na saída 2. Então, a saída 2 é o próximo aqui, ó. No outro GND. Do jeito que está aqui, já tem que funcionar o nosso circuito. Vamos colocar a alimentação. Alimentando aqui, ó. Agora, se eu apertar o botão liga, que é o que está na entrada 1, ele tem que ligar. Ligou, desligou. Do jeito que está na nossa programação, três partidas e tem que bloquear. Já liguei uma vez. Liguei de novo e desliguei. Liguei de novo, bloqueou. Percebeu? Aí, ó. Está bloqueado o sisteminha. Para a gente ver melhor, vamos colocar aqui um contator. Porque não dá para ver o relézinho entrando, né? Vamos pôr o contator. Desligar aqui. Eu tenho aqui o contator, ó. Agora, vai dar para ver o contator entrando. Agora, a gente tem o contator ligado aqui, ó. E o relézinho é o que está acionando o contator. Porque o relézinho é 5 volts, o contator é 220 volts. Vamos energizar novamente. De acordo com a nossa programação, se a gente der três partidas, o sistema tem que bloquear. Correto? Primeira partida. Ligou. Desliguei. Segunda partida. Desliguei. Na terceira partida, ele tem que bloquear. Ó. Percebeu que bloqueou? Agora, não liga e nem desliga mais. Agora, se eu vier naquele botãozinho de reset aqui, ó. Eu consigo resetar ele. Ó. Percebeu? Agora, ele tem que voltar a ligar novamente. Aí. Duas partidas. Na terceira, ele bloqueia. Broqueou. Então, perceberam como é muito simples e útil? Apesar de muitos deixar aí no comentário, isso não funciona, é muito limitado, não pode usar indústria, não sei o que, não pode comercializar. É claro que existe indústria grande, multinacional, por exemplo, que vai exigir marca, modelo do equipamento. Só que esse tipo de empresa já te fornece um descritivo ali, falando o tipo de componente que ela quer que usa. Mas, 90% das empresas, principalmente as que eu forneço serviço, a empresa nem sabe o que a gente coloca lá no painel. Por que que a gente vai usar um módulo de CLP, um módulo inteligente de 3 mil reais pra fazer um sistema desse daqui? Pra fazer um sistema de revezamento de bomba, um sistema de iluminação? Enquanto a gente pode usar uma plaquinha dessa que custa 60 reais e o sistema é eficiente, funciona direitinho. E não existe uma lei, não existe ninguém que vai lá arrancar o seu equipamento proibir de você usar. E o sistema é confiável. É um sistema simples, barato e a pessoa pode praticar com ele. A partir daqui, a pessoa já tem facilidade pra mexer num CLP complexo de grande porte, entendeu? É esse daí o vídeo. Se gostaram, deixa nos comentários. Se não gostaram, critica também que tudo é válido. Obrigado por ter assistido. Abraço a todos.